O presidente do município de Maputo, Neas Comiche, apresentou um balanço da sua governação iniciada em 2019 e prestes a terminar. Durante um comício, ele discutiu sete áreas de destaque, incluindo melhorias na segurança, saúde, educação, iluminação pública e abastecimento de água, cultura, esportes e infraestrutura. O Comiche destacou realizações como alocação de veículos e equipamentos para segurança, reabilitação de instalações médicas, melhorias de iluminação e projetos de desenvolvimento de infraestruturas. Os cidadãos também tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões e preocupações em relação à governação.